Vamos, juntos chegaremos, vamos levantar esse gigante Juntos chegaremos lá, a sombra das palmeiras, onde canta o sábio Vamos, grande a nossa sede, do tamanho de um país Juntos chegaremos no Brasil brasileiro, aonde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos lá, fé no Brasil Juntos chegaremos lá, fé no Brasil, com a gente, juntos chegaremos lá